Alô, povão, agora é sério Canta minha ilha, segura Oh, igualdade A ilha é a voz do povo preto Num canto por justiça e respeito Oh, igualdade A ilha é a voz do povo preto Num canto por justiça e respeito Do 1 e a mora É isso, é isso, é isso, vamos assim! A ilha é a voz do povo preto Num canto com justiça e respeito Igualdade A ilha é a voz do povo preto Num canto com justiça e respeito Jesus moro Abençoado por ovo a falar Predestinado em morte é dor Brincando a faixa no medo Num vira, desvira a emoção Livra os irmãos da exclusão e dor A cor que brota no aie aie O castiado é a coroa da princesa Toda beleza e doçura de amora Sorriso morada nos ancestrais Revoca os orixás Axé Bate o tambor, bate o tambor Sacode o cangerê É festa no terreiro Tem brincadeira, bolo e guaraná Muzó que pode já É samba, batinqueiro Bate o tambor, bate o tambor Sacode o cangerê É festa no terreiro Tem brincadeira, bolo e guaraná Muzó que pode já É samba, batinqueiro O doce encontro, magia e pureza Suprime união Um raio de sol Mil tons de esperança A transformação Nasce no peito a coragem Que já foi semente Lutando nas ruas de um jeito inocente São pérolas negras, retinta raiva Cria de um quilombo Cria de um quilombo Tem a força do guerreiro Cria de um quilombo E o senado contra todo preconceito Barobá, delegado é imortal E da sabedoria das cirandas Combrado eco Igualdade A linha é a voz do povo preto No canto por justiça e respeito Igualdade Igualdade A linha é a voz do povo preto No canto por justiça e respeito Eu juro, eu juro Abençoado por o barulho Presenciado por dia novo Brincando a voz da bomba No vira, despira a emoção Livro os irmãos da exclusão e dor Amor que brota no aê, aê O castiado e a coroa da conceda Toda beleza e doçura de amor Sorriso morada dos ancestrais Revoca os orixás Achei Bate o tambor, bate o tambor Sacote o cangerê É festa no terreiro Tem brincadeira, boli, guaraná No toque norte já É samba, madigueiro Bate o tambor, bate o tambor Sacote o cangerê É festa no terreiro Bate o tambor, bate o tambor Tem brincadeira, boli, guaraná No toque, bate o chá É samba, madigueiro O doce encontro, magia e pureza Sobre união Um raio de sol E o doce de esperança A transformação Nasce no tempo a coragem que já foi suficiente Lutando nas ruas de um jeito inocente São pérolas negras, gente da raio Cria 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 De um quilombo tem as mãos Eu percebi ali Punho cerrado contra todo o preconceito Baobá, teu legado é inocente Sacote o cangerê E na sabedoria das piratas Sacote o cangerê Ombro do eco Vamos embora Igualdade A ilha é a voz do povo preto Num canto por justiça e respeito Igualdade Igualdade A ilha é a voz do povo preto Num canto por justiça e respeito Igualdade Igualdade A ilha é a voz do povo preto Num canto por justiça e respeito Ilha do governador Isso é comunidade E assim, mais uma vez Samba dos Meninos Vem homenagear a nossa velha guarda A nossa história está aqui Arre, o Vindor! 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 Igualdade Igualdade A ilha é a voz do povo preto Num canto por justiça e respeito